Fala amigos, eu sou a Dinha Sobral e no vídeo de hoje eu trouxe um vídeo de comprinhas pra vocês Os negócinhos que eu comprei durante a semana, que eu vim mostrar pra vocês, entendeu? Uma sentadinha, uma sentadinha, uma sentadinha, uma sentadinha, uma sentadinha, tinha, 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 tinha Antes da gente começar o vídeo, já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like, por quê? Porque a gente é brother, a Kari Brother faz isso As comprinhas estão bem aleatórias, tá? Mas eu espero que vocês gostem Eu comprei algumas coisas de organização, umas caixas organizadoras Enfim, eu vou mostrando tudo pra vocês E eu já queria deixar claro pra vocês, gente, ó, que tem gente comentando nos vídeos antigos assim Caramba, você não posta vídeo, você não aparece mais aqui Gente, minha vida é uma loucura, minha vida é corrida pra caramba, cara Eu tento postar, mas agora eu tô literalmente o Július O marido da Rochelle tem dois embretos, o meu também Mas eu, eu três, então tá difícil de administrar tudo, tá difícil também, cara Então dá um descontinho e toda vez que eu puder eu vou trazendo um vídeo aqui pra vocês, tá? Mas de qualquer forma, lá no Instagram eu fico 24 horas por dia No Instagram eu estou 100% online todo tempo Então é isso, gente, chega de enrolação e bora pro vídeo Eu vou começar mostrando esses EVAs que eu comprei aqui, ó Comprei essas duas cores Comprei esse azul aqui também E tem um dourado, só que eu não sei onde eu tô, acho que tá lá na frente E aí, esses dois aqui, gente, eu comprei lá no Calunga Só que eu não tava achando dessas cores em lugar nenhum E lá no Calunga eu achei, só que tava sete e pouco Quase, acho que tava uns oito reais E aí eu comprei porque eu tava precisando muito Mas esse daqui, se eu não me engano, eu comprei lá no Chá Natal Esse e o dourado E cada um tava, tipo, três e pouco Então assim, tudo bom Mas como eu tava precisando, eu comprei e tudo certo Vamos seguir o baile Ah, isso não, pra que você quer EVA? Isso aqui é só pra quem assistiu o vídeo Isso aqui é fundo de foto, gente Eu uso pra tirar foto das unhas assim Porque fica péssimo E aí outras coisas também Porque pra quem não sabe, eu tenho uma empresa de caneca Então eu coloco as canecas aqui pra tirar foto também Ou seja, isso aqui é mil e uma utilidades pra mim Eu uso pra tudo, literalmente Se isso aqui for uma compra antiga que eu fiz Eu não sei nem como é que usa isso Mas é aquela máscara que tu mete assim na cara aqui Pra poder fazer minha unha E eu achei sensacional Porque não só pelo coronavírus, né Mas também pelo negócio da unha Que tu vai cortar uma unha, vê uma unha no teu olho Arrunga aqui um pedaço da pele Entendeu? Então isso aqui eu acho que é show de bola pra poder fazer isso Não lembro quanto que eu paguei, gente Eu, você... Acho que comprei a mais aleatória que eu já comprei Que foi semana passada retrasada Não lembro o que eu comi ontem Imagina o preço disso aqui E era uma tia no taquinho Ou seja, acabei com você, né Mas tudo bem, gente Comprei esse pincel aqui da Tigre Muito aleatório, galera Tô falando que esse vídeo só tem comprinha aleatória E esse pincel aqui é pra poder fazer encapsulada Quando a gente vai botar na unha Aí bota um negocinho Aí eu gostei desse aqui Porque ele tem um formato bem maneirinho, ó Ele é tipo um negócio de maquiagem mesmo, entendeu? Mas se você achar de maquiagem por aí, tu compra Porque eu tava passando na loja cheia E eu falei, ai, que legal Vou levar Outra coisa que eu comprei em tapetes Eu sempre compro esses tapetinhos assim, ó O mais neutro possível Sempre gosto de colocar eles na porta Ou então no banheiro, entendeu? Pra poder dar uma secada no pé Sempre compro coisa neutra Porque aí eu não enjoo Porque eu tenho um problema saríssimo Que eu enjoo de tudo Outra coisa que eu comprei, gente Eu achei sensacional Foi esse organizadorzinho aqui Deixa eu abrir pra vocês verem E ele é assim, ó Cheio de separador, tá vendo? Cheio de negócio assim pra tu colocar Eu comprei isso daqui Pra colocar as coisas de uma encapsulada Entendeu? Gliterzinho, lantejona Aí eu vou conseguir colocar tudo aqui dentro De uma forma que quando eu vou fazer a encapsulada Eu abro isso aqui na cara da cliente E ela escolhe Mas aí você pode comprar isso aqui pra várias coisas A minha amiga mesmo veio aqui em casa Ela me falou, cara, eu quero comprar um negócio pra botar remédio O Saulo comprou um desse bem grandão Pra colocar parafuso, prego, essas coisas assim Entendeu? Então assim Usa a tua criatividade, cara Onde você quiser organizar Tu coloca o melhor desse Outra coisa que eu comprei, gente Foi esses cestinhos aqui, ó Porque eu gosto de organizar as coisas Tudo igual Eu não gosto de botar um monte de cesta na oitava Assim, já tava me agoniando Então eu comprei esse daqui Eu ainda não decidi o que eu vou botar neles, não Aí vem com a tampinha, ó Eu não sei, gente Pode ser que eu coloque um algodão, uma acetona Ou um negócio, não sei Porque eu comprei Essas compras foram totalmente direcionadas lá pro salão Pra poder deixar tudo bonito e organizado, entendeu? Então eu comprei dois cestinhos desse aqui Se eu não me engano, foi R$23,00 R$22,00 Uma coisa assim, galera E esse daqui eu sei que eu comprei lá no Xanatal O organizador também Não, a de caixinha também foi lá no Xanatal Comprei esses dois cestinhos aqui também, gente Só que esse aqui não tem tampa Mas eu achei bem legal Esse aqui eu comprei em tubarão E foi, acho que, R$8,00 Eu achei bem legal Porque dá pra gente colocar várias coisinhas aqui também, entendeu? É, botar um prep Botar as coisas de unha de gel Olha eu dando as dicas pra vocês organizarem O negócio de unha de vocês Ai, eu já não faço unha Coloca a tua maquiagem Coloca teus, é Teus brincos Teus negócios Inventa, gente O que você precisar Tu coloca, entendeu? Pra organizar Então, essa foi a outra que eu comprei por fim Agora, isso aqui, gente No quesito organização Eu fiquei apaixonada Cara, eu comprei esse negocinho aqui Que vem com essa caixinha branca Não sei se eu não sei se eu vou usar essa caixa branca Com uma caixa branca estranha Mas, vem cheia de potinhos aqui, ó E aí, pra que que eu vou usar esses potes? Pra poder botar, assim, o algodão já aberto Pra poder botar o pincel A lixa O palito Entendeu? Pra poder me ajudar Aí eu comprei dois Por quê? Porque um eu vou botar na mesa de unha E o outro na mesa de sobrancelha Olha que show de bola Isso aqui eu comprei lá no Cheio Natal, gente Se eu não me engano, foi R$23,00 também R$20,00 e pouquinho Vale super a pena Achei, assim, sensacional A gente vai ser publi da loja Não é publi não, gente Fui lá, comprei E tô mostrando pra vocês Aí isso aqui também é aleatório Isso aqui também não é do salão Isso aqui é de cozinha É mesmo que eu achei sensacional Comprei esse potinho aqui, ó Que a gente pode botar uns petiscos Vai fazer um bolinho de chuva, tu bota Isso aqui, ó Tu vai, compra um molho Compra um negócio Ah, pra comer um petisquinho Que eu vou botar um amendoim Comprei Aí isso aqui eu acho que foi R$11,00 Isso aqui eu acho que foi R$7,00, R$8,00 cada um Não tenho certeza E eles são de melanina Então eu achei bem legal Gostei, cara Tava precisando desse negocinho Vi lá Comprei Isso aqui é aleatório também Mas tava precisando muito Tava precisando muito de um burrifador Comprei esse daqui Ele foi, acho que R$7,00 Não é o que eu queria Porque isso aqui é mais um negócio de casa Eu queria um bonitinho Que fosse redondo de envolvimento Só que o meu quebrou Então tava precisando disso aqui Fui lá e comprei E pronto, gente E pra finalizar Eu poderia mostrar Isso aqui já é fechado no caso Mas eu já abri Já espalhei pelo acaso Eu comprei, se eu não me engano Quatro desse aqui, gente Tem um aqui na sala Tem um no banheiro Tem um no quarto Tem um no escritório Tem um em cada canto Eu amei Ainda mais que é baratinho Isso aqui é show de bola, gente Ó, esse daqui Tem um cheiro de coco Ele lembra aquela coisa da Victoria's Secret de coco O que tá lá no escritório Ele é de baunilha Igualzinho a Victoria's Secret de baunilha E a marca dele, ó Purezas Aroma Não sei se vocês vão encontrar por aí Mas eu achei sensacional E super barato, gente Isso ali, se eu não me engano Eu paguei no máximo R$7,00 Comprei também, gente Alufadinhas Comprei duas Ah, isso aqui já é aqui pra casa mesmo Entendeu? Claro, no salão não tem espaço Mas eu tava precisando de algum fato Que eu gosto bastante Nunca tá sem capa ainda Mas vou comprar a capa Vou botar ali Show de bola E é isso, gente Um vídeo bem rapidinho Mostrando as compras pra vocês Se você gosta O que a gente tem que fazer, gente? Comenta aqui embaixo Se inscreve aqui no canal Curte esse vídeo Compartilha Manda pra tua amiga Fala, calma Que garota maneira Essa garota aqui é show de bola Show, show, show Envia pra alguém esse vídeo Entendeu? Pra ajudar a gente a crescer aqui Então é isso, gente Eu vou trazer mais vídeos pra vocês Na medida do possível Já tô avisando aqui Que eu tô toda cagada hoje, galera Isso aqui, ó Botei aqui um Uma xuxinha qualquer Não tem maquiagem Botei meu óculos de blogueira E é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau